Olá, meu nome é Muriz Laje Júnior, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia de Produção do Campus de São Carlos. A pesquisa que eu tenho trabalhado é em planejamento e controle da produção de sistemas de remanufatura. Essa pesquisa teve início no meu doutorado e a proposta principal é analisar a tomada de decisão em sistemas que produzem produtos remanufaturados. Explicando um pouquinho sobre esse assunto, a remanufatura consiste em você obter produtos que foram usados e descartados e depois de obter esses produtos, você desmontar, limpar, reprocessar as peças, algumas peças são descartadas e aí você remonta essas peças junto com peças novas num produto final para ser vendido no mercado. As duas grandes vantagens desse sistema produtivo são, primeiro, que você preserva a energia, o material, o trabalho que já foi realizado no produto e também você oferece para o mercado um produto de baixo custo e também de alta qualidade, comprovadamente. Esse assunto tem recebido bastante atenção nas pesquisas por dois motivos principais. Primeiro porque é um assunto recente e segundo porque ele traz muitos desafios. Existe uma, inclusive uma revista, um periódico internacional que trata só desse assunto, é chamado Journal of Remanufacturing e é editado pela Springer. Então muitos estudos têm trabalhado, muitos pesquisadores têm trabalhado com esse assunto e como eu disse, ele traz desafios e para o planejamento e controle da produção, que é o meu caso, os desafios principais estão relacionados às incertezas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão. Por exemplo, quando você vai obter produtos usados e descartados, às vezes dois produtos diferentes, com aparência externa idêntica, ao serem desmontados, eles têm condições internas totalmente diferentes. Então em um produto você pode conseguir recuperar todas as peças, enquanto no outro produto, que inicialmente tinha a mesma aparência do anterior, você pode não conseguir reaproveitar nenhuma peça. E mesmo assim você tem que tomar decisões, por exemplo, quantos produtos eu vou obter ou quantos produtos eu vou desmontar. E se você comprar muitos produtos, se você desmontar muitos produtos, você aumenta o custo de produção. Por outro lado, se você comprar poucos produtos ou desmontar poucos produtos, você pode não atender à demanda. Então a pesquisa, basicamente, que eu tenho feito, inicialmente foi o desenvolvimento de um modelo matemático para tentar otimizar essa decisão. Então, resumidamente, é um modelo que tenta determinar qual é a quantidade ótima de produtos a serem desmontados para reduzir os custos de produção. E como esse modelo é um pouco complexo e há uma dificuldade de aplicação prática, atualmente eu tenho trabalhado também com modelos de simulação computacional, primeiro para validar esse modelo matemático, mas também para ampliar as análises, verificar cenários diferentes, situações diferentes. Um dos resultados mais interessantes que nós conseguimos mostra que quando você tem várias rotas produtivas com probabilidades diferentes e custos diferentes, se você tiver uma rota que tem um custo alto, vale a pena você desmontar mais produtos do que você precisa, que é uma coisa contraintuitiva, para minimizar o custo no longo prazo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL